Boa noite galera, meu nome é Henrique Bianchi e eu estou aqui para falar sobre harmonia e evolução das três escolas que passaram hoje na abertura do ensaio técnico para o carnaval dos 206 vou falar um pouco de cada uma, Rocinha, Alegria da Sona Sul e Unidos de Vida Isabel Bom, analisando todas as três, a academia estava assim, passou um pouco corrida, não teve muita educação teve pouco campo, mas pode melhorar, é só questão de adaptação, os harmonias da escola com os componentes e o carro de som Alegria da Zona Sul, boa atuação, boa evolução, bom campo, isso já está começando a melhorar Então, já é um caminho para o carnaval dos 206 ser um grande desfile Unidos de Vida Isabel, boa atuação, evolução excelente, canto excelente, carro de som, tudo entrosado Agora é só fazer o trabalho, acertar alguns ajustes, fazer algumas coisinhas dentro da harmonia com os componentes e chegar no desfile e botar para arrebentar Essa é a análise das três escolas da abertura dos ensaios técnicos de 2016 E convido vocês, na próxima semana, a estar assistindo Estação Primeira de Mangueira, União do Parque Curicica e Estácio de Sá É isso aí galera, até a próxima